Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso quinto episódio do nosso Pod é Nosso Saúde. Eu tô amando fazer esse podcast pra vocês. Estou recebendo muitos elogios, muitas perguntas, questionamentos. Estou trazendo pessoas realmente de propriedade pra falar com vocês, pra falar comigo aqui, pra bater um papo bem gostoso. E como eu já falei anteriormente, eu escolhi aqui a minha clínica, a minha ex-clínica, pra poder deixar os profissionais um pouco mais à vontade. Alguns já fazem parte dessa dinâmica de vídeos, de gravação e tudo mais, outros nem tanto. Então aqui é um ambiente bem gostoso pra receber todos os meus colegas e profissionais. E como eu falo pra vocês, eu quero trazer sempre assuntos atualizados. e nada melhor, ninguém poderia vir a não ser esta pessoa que está aqui comigo hoje pra poder passar informações atualizadas na área dele, que ele é incrível. É o meu médico, então assim, não é nem por isso, porque realmente já acompanhava ele antes. E é incrível tudo que ele faz, ele transforma realmente a vida das pessoas. E de uma maneira que ele vai passar pra gente, tranquila, de uma maneira consciente. Então eu estou aqui com o doutor Jades Volpe. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Obrigada, Renata. Obrigada. Você é sensacional. Eu estou muito feliz de você estar aqui. É muito linda essa iniciativa de trazer essas informações de qualidade pro público leigo na área de saúde, porque a gente quando vai pesquisar no Google, né, a gente fica tão confuso. Verdade. E é muito bom que você traga o profissional pra falar daquilo que a gente está estudando, né. Por exemplo, na minha área, na dermatologia, o que é mais atual, o que as pessoas têm que prestar atenção. Parabéns. Obrigada. É por isso que eu te trouxe aqui, porque você é um médico atualizado. Você pode falar um pouquinho, assim, de como começou a sua carreira? Bom, eu tenho 18 anos, né, de formado. Fiz a faculdade na Universidade de São Paulo, aqui também, dermato. Depois fiz pós-graduação em cosmiatria, na Faculdade de Medicina do ABC. Estive fora do país, estudei lasers muito na primeira década do meu trabalho. A segunda década eu me foquei muito na questão do colágeno, como estimular o colágeno, e pele madura também. Adoro. Então o foco do meu trabalho sempre foi voltado pra saúde da pele, pensando no envelhecimento como uma perda da saúde da pele. Certo. E não pra transformar ou apenas embelezar. A gente vê muito exagero de tratamentos estéticos, às vezes dá até medo de fazer algum. Mas eu entendo isso, porque a gente vê resultados que são inestéticos, que enfeiam e não embelezam, e não trazem saúde. E tá muito comum isso. Muito, muito divulgado, porque mercantilizou muito. Então virou uma questão. Agora mesmo eu tava vindo pra cá e vi um cartaz enorme. Faça um lifting não cirúrgico por 12 parcelas de não sei quanto. Então parece que é algo que vulgarizou também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o que fazer? Eu acho que o médico dermatologista nessa área acaba sendo um tutor pra você investir certo e ficar bem consigo mesmo. Maravilhoso. Realmente, você falou certo. Um tutor. Porque como vulgarizou muito essa área, mas os bons vão continuar sempre existindo. Esses profissionais como você, que estuda, que vai buscar informação atualizada, que tem ali embasamento. Isso vai sempre continuar existindo. É a nossa sorte. Com certeza. É a nossa sorte de ter vocês como profissionais bons, assim como na minha área também. A gente busca levar uma informação séria. Porque é o que eu falo. O nosso ganho é consequência do nosso trabalho. Exato. Com certeza. O sucesso do seu trabalho, ele vem pros resultados consistentes que você apresenta e a seriedade, a credibilidade. Eu acabei, até o que viro agora, nesse período aqui no podcast, porque eu acabei de chegar de Nova Orleans. Eu sei. A gente teve um congresso muito especial da área e com muitas novidades. Realmente, o período da pandemia foi um período em que muitos cérebros foram fomentados e muitas coisas novas desenvolvidas, principalmente em relação a novas tecnologias. Incrível. Muito bom. Isso ajudou um pouquinho as pessoas a estudarem mais. Mais, com certeza. Que legal. E eu me interessei também por você estar aqui, porque você cuida de muitas mulheres. E o meu público, ele é mais de mulheres. Sim. Você cuida de homens também. Também. Mas assim, acho que a maioria é mulher. É, 80% é do público feminino. As mulheres se cuidam mais, não só na dermatologia, mas na saúde de uma maneira geral. Sim. Esses dias eu estava vendo que talvez o homem tenha uma sobrevida menor porque ele se cuida menos. Ele dá menos atenção aos sintomas e sinais que o corpo dá. Mas o público masculino vem aumentando também, paulatinamente, nessas últimas décadas. Sim, eles estão se cuidando bem mais. E eles buscam resultados mais naturais. É isso que a gente fala. Quando a gente pensa em um tratamento, seja ele estético ou dermatológico, a gente pensa em embelezamento, claro, mas também em prevenção do envelhecimento acelerado. Isso que é o mais importante. Todo mundo quer envelhecer, é uma dádiva, porque a outra opção é morrer jovem. É verdade. Então é bom que a gente envelheça. Mas que a gente envelheça com saúde, vigor, energia e também, por que não, uma aparência mais saudável. É verdade. Em relação à mulher, então eu já vou te jogar uma pergunta que eu sigo você e é interessante você falar sobre isso, porque é um procedimento, não sei se eu posso chamar de procedimento, o fenol antigo. Sim. E você voltou aqui à tona sobre isso, sobre esse assunto, que as mulheres aí que têm mais idade já conhecem sobre o fenol. Sim. Eu já vi, nunca fiz, mas já vi pessoas, mães de amigas e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa novidade do fenol. Parece que foi um tratamento revisitado, né? Porque você está mencionando sobre um peeling profundo de fenol, em que a gente aplica uma substância na pele e remove todas as camadas na pele, até a derme reticular. Com isso a gente faz um reset na pele, a gente troca a pele e estimula muito a produção de colágeno. O que mudou? É que antigamente, em 1920, as atrizes de Hollywood, elas desapareciam e voltavam depois de dois meses lindas. As aplicadoras de peelings, chamada Lay Peelers, eram esteticistas, não médicas, que tinham uma fórmula secreta e faziam esses peelings em seus consultórios. Um médico, na década de 60, comprou esse peeling. Na verdade, ele era feito em Los Angeles e em Miami. O Baker, o Dr. Baker, comprou a fórmula e abriu a fórmula e descobriu que tinha um fenol, né? E começou a fazer esses peelings bem agressivos. Porém, o peeling de fenol tradicional, o Baker, é muito agressivo. Ele é muito, muito forte mesmo. E ele não dava bem para todos os tipos de pele. O que aconteceu é que, na década de 2000, 2005, um outro médico, o Dr. Gregory Heter, ele estudou de novo a composição e descobriu que não era o fenol que fazia o efeito, e sim uma resina chamada cróton. Então, hoje, o que a gente faz mais é mais um peeling de cróton do que um peeling de fenol propriamente dito. E a gente consegue variar a concentração, deixando o peeling menos agressivo e individualizado de acordo com o que a gente quer tratar. Ele não é preventivo. Ele é um peeling que a gente usa para tratamento de fotodano, fotonvelhecimento, rugas, flacidez, pele envelhecida. Eu posso até mostrar algum caso para você aqui. Eu vou trazer alguns casos, por exemplo, dessa senhora que era fumante e tinha um enrugamento muito grande. Nenhum laser, nenhuma cirurgia ia conseguir melhorar. E a gente fez, eu vou mostrar o resultado aqui depois de 30 dias, porque ela fez recentemente, para vocês verem. A pele dela ainda está um pouco vermelhinha, um pouco escurinha, mas isso tudo desaparece. E forma muito colágeno. Então, ele é um tratamento que quando há muitas rugas profundas e estáticas, é muito bem feito. Agora, algumas coisas importantes. Certo. Ele pode ser feito só em áreas localizadas, como ao redor dos olhos, para pálpebras, que funciona muito bem. Existe uma técnica que a gente aplica até na pálpebra superior, que é chamada de blefaropilling, que substitui uma cirurgia de retirada de pele nessa região, que substitui a blefaroplastia, arrugas embaixo também dos olhos e também no código de barras. Ele pode ser feito isso em consultório. Mas isso é só quando existe a lesão, vamos dizer, a lesão ou a alteração. Quando existe a ruga, exato. Quando existe a ruga, quando existe a flacidez da pálpebra ou o código de barras. Agora, para se fazer no rosto todo, é importante que se faça com monitorização cardíaca. Então, acompanhada dessa monitorização, porque o fenol pode, em casos muito raros, gerar leves arritmias no coração. E a gente precisa monitorar isso para ver se não está acontecendo durante a aplicação. Se acontecer, a gente aplica de forma mais lenta. É só isso. Mas o que eu falo isso como alerta é porque tem muita gente fazendo em consultório, o que não é correto. Agora, a técnica localizada, sim, pode ser feita em consultório sem problema. É claro que é um procedimento que gera casca, crosta, descamação, avermelhamento, mas é um resultado que a gente consegue por muitos e muitos anos. Ah, isso que eu ia te falar. Então, é um resultado a longo, assim, tem a longo prazo também. Você começa a ter bons resultados a partir de três meses, mas ele dura mais que dez anos. Uau! Já disse que beleza! Exato. Mas ele não é um tratamento preventivo. Ok. tem gente que tem 40 e fala, eu quero fazer para não envelhecer. Não. Você contraindica o fenol? Pode chamar de peeling ou não mais? Peeling. Peeling de fenol cróton. Peeling de fenol cróton. Você contraindica para pessoas, dependendo da idade, assim, menor que, menos que 40, 35? Eu costumo fazer acima dos 55 anos. 55, 60 anos para rugas. Para rugas. E manchas juntos associado, mas nunca preventivamente. Certo. isso não. Preventivamente, existem outras coisas que a gente pode fazer. Tá. Né? Vamos falar daquela mulher que está com 40. Olha, vamos falar um pouco do ritmo de perda de colágeno da mulher. Isso, perfeito. A mulher aos 40, ela perde 1% de colágeno ao ano, do corpo todo. O colágeno é a proteína que dá estruturação e firmeza para a pele, do rosto e do corpo. É como se fosse o cabo de aço que segura, né? Além do músculo também que é importante. O colágeno é a proteína mais abundante que a gente tem no nosso organismo. Cerca de 30% das nossas proteínas são proteínas colágenas e a gente tem mais de 28 tipos. O que acontece? A mulher perde 1% ao ano aos 40. Já os 45, em média, a gente fala que é uma transição menopausal, ela começa a perder 2% de colágeno. Nessa fase dos 45 aos 50, 51, ela vem e fala doutor, eu percebo que a minha pele está ficando mais gelatinosa, está ficando um pouco mais mole, não está como antes, estou sentindo minha pele diferente, um pouco mais de flacidez. É por causa dessa perda. Esse é um momento crucial de cuidados. Tem gente que fala nossa, estou começando tarde aos 45, aos 50. Não, você está num momento bom, uma janela de oportunidades. Sou contra também fazer tratamentos estéticos muito jovens, isso não é legal. Agora, a partir dos 50, 51, quando a mulher de fato entra na menopausa, os primeiros 5 anos destroem muito o colágeno. A mulher, por conta da deficiência do estrógeno, ela perde 30% de colágeno em 5 anos. Isso é documentado cientificamente, talvez as peles mais morenas percam um pouquinho menos, mas também perdem bastante. Então, imagina, a fase mais importante é dos 45 aos 55, 56 anos. É uma janela de oportunidades para se criar um banco de colágeno e evitar essa perda acelerada, essa montanha russa de perda de colágeno, que repercute em envelhecimento de forma mais acelerada, rugas, flacidez, e existem maneiras de se prevenir isso, de se desacelerar, tirar o pé do acelerador. Não que ninguém vai envelhecer, mas que você desacelere e você fique bem com você mesmo. Isso, envelheça num ritmo mais lento. Mais lento. É isso. Você fala, nossa, aquela pessoa parece que não envelhece. Claro, existe a genética, mas a genética conta cada vez menos. É verdade, a gente descobre isso. É o que a gente faz com a nossa genética, porque os nossos genes mudam de acordo com os nossos hábitos. Sim, existe a epigenética para falar isso, né? Exato. E você recomenda, quanto mais cedo tomar o colágeno, vai fazer alguma diferença lá na frente? Ou isso não tem nada a ver? Então, olha, eu não recomendo para uma pessoa de 25, 30 anos. Porque a jovem ainda não tem esse desbalanço, ela fabrica mais, ela destrói menos, né? Então, o ritmo de perda dela ainda é baixo, é pequeno. Eu gosto de usar as coisas preventivamente, mas na hora certa. Então, uma das estratégias é, pensando nessa mulher que vai entrar na menopausa, é usar o colágeno hidrolisado. Mas nem todo o colágeno hidrolisado funciona. Então, antigamente, a gente, quando não existia o colágeno hidrolisado, a gente usava os aminoácidos. Certo. Os aminoácidos são muito inespecíficos. Quando a gente toma, a gente absorve esses aminoácidos, eles são usados no corpo da maneira que ele entende, não na pele. Mas a gente tentava usar a prolina, hidroxiprolina, glicina, que são aminoácidos que a gente utiliza na síntese de colágeno. A segunda, a grande virada foi a fabricação do colágeno hidrolisado genérico, mas a gente absorve muito pouco dele. E nem tudo vai para a pele. Então, ele era usado, na verdade, quando a gente fazia um tratamento de pele ou quando você fazia uma cirurgia para ajudar na cicatrização ou se você fazia, faz musculação para ajudar na parte muscular. Apesar de que ele também não vai muito para o músculo. Agora, a segunda geração do colágeno é o que a gente chama de peptídeos bioativos de colágeno. Esses são realmente muito mais interessantes do que o colágeno hidrolisado, porque eles são quebrados duas vezes, eles têm duas quebras que geram frações que são absorvidas pela pele. É o colágeno com GPS. GPS para a pele. Entendi. Então, ele vai para a pele muito mais, alguns mais, outros menos, e eles, em geral, são de origem animal. Suína, bovina, marinha, de peixes, e agora eles têm boa absorção e funcionam. Maravilhoso. Só que assim, a primeira coisa que você nota no primeiro mês é um aumento do ácido hialurônico da pele, hidratação, a pele fica mais hidratada. Depois, com o uso prolongado, que você sente mais tensão, firmeza, ele tem um efeito antioxidante de melhorar fotoenvelhecimento e manchas, ele tem um impacto no cabelo também, que ajuda muito, e até tem estudos mostrando que com seis meses de uso, melhora a celulite corporal. Agora, ele deve ser combinado, a dose influencia. É isso que eu ia falar com você. A idade vai passando e você vai individualizando, sempre individualizando, mas você vai cada vez mais pensando na dose, né, para essas pacientes. E aí, a dose no caso, não que a gente está prescrevendo nada, sendo que colágeno não é medicamento, então é um suplemento, a gente pode até falar sobre dose, né. A dose, você começa a tatear ela a partir de que idade? Pois é, o que acontece é que a grande maioria dos produtos prontos tem 2,5 gramas de peptídeos bioativos de colágeno. Não confundam quando você olha na embalagem, tem 10 gramas de colágeno, mas você tem que fazer a pergunta, e de peptídeo bioativo de colágeno, tem quanto? Porque muitas marcas misturam o hidrolisado genérico com o colágeno, o peptídeo, que é o que importa. Então, isso é importante que você veja na embalagem. Eu, os 2,5 gramas, eu recomendo para uma mulher de 40 anos, mas já os 45, principalmente aquela que está entrando no início da menopausa, de 5 gramas para mais. Então, se é uma mulher que tem 45 ou início da menopausa, eu uso pelo menos 5 gramas dos peptídeos bioativos de colágeno. Muitas vezes, eu gosto de combinar 5 gramas desse peptídeo com 1 grama do peptídeo de peixe, marinho, que funciona muito bem. Então, eu uso 6 gramas geral. Mas eu chego a utilizar em pessoas que têm deficiência de cicatrização e são pessoas que têm algum hábito ruim como fumar, beber, tomar sol, eu chego a utilizar até 10 gramas dos peptídeos bioativos de colágeno. Tem estudos que mostram e validam isso. Diariamente, oral. Tem alguma apresentação mais específica? Ele, em geral, vem em pó, porque cápsulas seriam muitas cápsulas. Eu peço para diluir em 150, 200 ml de água. Pode ser tomado longe das refeições, de manhã ao jejum ao acordar ou à noite antes de dormir também. Tá. Ele compete com algumas alimentações, o colágeno, não é? Para ser proteína. Então, é melhor tomar longe das... Pelo menos uma hora antes ou depois. Certo. E eu quero falar o seguinte. Eu te vi aqui depois de um tempinho, que eu sou só paciente, como eu já falei, e você emagreceu muito. Tem algum problema de falar disso? Não, claro que não. Não? Claro. Tá. Eu, como lido com emagrecimento todos os dias, quando eu te vi eu falei não. Ou ele foi muito regrado, não que você não seja, porque eu não conheço seus hábitos, né? Ou você fez balão ou fez bariátrica, porque você emagreceu quase 60 quilos. De gordura. De gordura. Eu quero entrar nesse assunto, porque, gente, eu recebo muitos pacientes aqui que acham que depois de 30 quilos que você tem que perder, você tem que entrar numa faca. Não. Olha que absurdo. até mostrar minha foto de como tava antes e vou mostrar uma foto agora. Você se incomoda? Não? Tudo bem? De jeito nenhum. Vamos mostrar pro pessoal. Eu quero que você fale um pouquinho desse processo de emagrecimento. Eu sempre tive um biotipo magro. A vida toda, tá? Então, eu pesava o peso que eu peso agora de 89 quilos. Tenho 1,84m. Esse é alto. É. E o que aconteceu é que eu tinha pouco músculo. Então, em 2016, eu desenvolvi um problema no meu rhomboide por baixa musculatura. E a gente fala muito pouco da importância do músculo na nossa vida. Como médico dermatologista, eu fazia muitos movimentos manuais com lasers e injeções e eu acabei tendo uma síndrome miofacial do rhomboide que me gerou uma dor crônica por um ano e meio e eu tratei com diversos especialistas. Mas dor crônica, eu precisei utilizar um medicamento para a dor crônica, para a dessensibilização. Eu fiquei ótimo, a dor crônica passou e eu consegui me reabilitar. Porém, eu continuei usando esse medicamento por mais tempo e eu fui engordando com o uso contínuo dele prolongado. E mesmo assim, eu fazia uma alimentação equilibrada, nunca comi carne, não sou de beber bebidas alcoólicas, tenho hábitos saudáveis. Mas eu fui engordando. Mas não desconfiava que era ele. Eu cheguei a ter 60 quilos a mais do que agora e eu desconfiando que pudesse ter uma influência muito ruim dele no meu metabolismo. Eu parei, fiz o desmame acompanhado do médico e aí eu comecei a emagrecer paulatinamente com a interrupção do medicamento. Eu fui emagrecendo nas primeiras duas semanas 7 quilos. Eu corrigi algumas deficiências que eu tinha na minha alimentação e comendo saudável. Eu comecei fazendo uma dieta mediterrânea low carb, mas eu acho que cada organismo vai bem com uma dieta, tem gente que vai com a cetogênica, eu pra mim não dou certo com a cetogênica, mas pra mim a mediterrânea low carb foi muito bem. Hoje eu não tenho low carb, hoje eu como bastante carboidrato pra ganhar músculo, mas também com acompanhamento. E aí o que acontece? O que me favoreceu porque eu fui emagrecendo rapidamente pela interrupção do remédio. O remédio, só pra falar pra eles, não vou falar a classe, mas era um antidepressivo. Ele era um antidepressivo usado pra dor crônica. E aí o que acontece? Eu fui fazendo uma alimentação saudável, atividade física eu fazia, eu nado e faço musculação, agora pra mim o que mais me chamou a atenção que quando eu comecei a emagrecer de forma rápida, eu emagrecia 10 quilos em cada mês, pra você ter uma ideia. Gente, olha isso. É, eu falei gente, eu preciso fazer alguma coisa pra não ficar envelhecido porque senão quem emagrece muito rápido, pessoas que fazem às vezes cirurgia bariátrica, emagrecimento e tudo, existe uma forma de prevenir. Então o que eu fiz? Eu usei o colágeno oral, eu usei silício que é um mineral importantíssimo na dose boa porque muitas fórmulas tem 1 grama de silício e não funciona, 1 miligrama, então a gente utiliza entre 8,5 e 10 miligramas do silício elementar eu fiz o uso do colágeno pra músculo que existe um colágeno específico pra músculo e fiz a utilização e fiz estimuladores de colágeno na face. Ok. Então estimuladores de colágeno são injeções de produtos que fazem colágeno, é como se fosse vitamina que ativa o seu colágeno. Ele não tem efeito preenchedor, mas ele tem efeito firmador e não deixa você ficar com aquela cara de bulldog caído. Então é isso que eu fiz preventivamente. não vale a pena fazer preenchimentos nessa fase. É isso que eu queria que você falasse. Na fase do emagrecimento as pessoas às vezes confundem. Quero preencher essa flacidez. Isso não é bom porque primeiro o ácido hialurônico que é usado pra preencher ele absorve rápido com o emagrecimento. Então você vai ter menos disponibilidade dele, você vai perdê-lo rapidamente, metabolizá-lo mais rápido. Os estimuladores de colágeno como funcionam como vitaminas que despertam o seu próprio organismo pra fazer colágeno costumam funcionar muito melhor de maneira mais natural e mais prolongada porque o ácido hialurônico também não estimula colágeno. Então a gente não quer volumizar, a gente quer ter na verdade uma pele mais espessa, mais firme. Então eu recomendaria que a pessoa faça até preventivamente e fosse acompanhando assim mês a mês de acordo com a perda dela de peso a relação colágeno e pele também que isso é muito importante. Não esperar emagrecer tudo pra tratar. Pra poder tratar, perfeito. Foi o que você fez. Exato. Você é um case aí de sucesso em relação a isso. E é assim que eu trato todo mundo que me procura que está emagrecendo ou quer emagrecer a gente cuida antes e durante. Tá. Todas as fases do emagrecimento. Exato. E você me falou sobre o rosto do Ozenpique. Porque o Ozenpique está muito na moda. Eu até faço um alerta pros colegas. Diminuam aí as indicações. Cada caso é um caso. Você precisa entender o organismo do seu paciente. Tenho colegas que trabalham na UTI e tá crescendo muito o número de estreatose hepática. Ultrassom assim chove de número de ultrassom pra se fazer por conta dos efeitos colaterais do Ozenpique. Toma cuidado, né? Muito importante. O pior ainda é que tem gente que vai na farmácia e compra e começa a usar. E começa a usar pela internet às vezes, né? Isso é muito ruim. Eu não precisei usar por causa do meu biotipo. Se precisar, eu acho que todo medicamento na verdade eu acho que o trabalho de vocês é corrigir alterações metabólicas no organismo e sobretudo desinflamar. Eu percebi que eu fui desinflamando e o meu emagrecimento foi espontâneo e natural comendo certo. Uma das formas de desinflamar é comendo uma alimentação antioxidante, né? Mas menos processada. Mas existem medicamentos e vitaminas e suplementos que ajudam também. Tem gente que precisa de um remédio para diminuir a compulsão alimentar ou corrigir a resistência à insulina. Eu acho que deve ser feito com acompanhamento médico. O rosto do Ozenpique é o seguinte, isso é uma coisa que está sendo muito falada. O Ozenpique parece mobilizar gordura de algumas áreas mais do que outras e no rosto ele faz isso. Então ele ajuda, por exemplo, a pessoa a perder um pouco mais de gordura na região do pescoço e isso acaba gerando uma flacidez mais precoce. Ou no contorno facial, ali parece que murcha um pouco mais rápido. Então a pessoa que utiliza ele por um tempo mais prolongado, mais de 3, 4 meses, eu já tive casos, por exemplo, de mulheres usando que vieram na minha clínica 4 meses antes e 4 meses depois e eu mostrei para ela exatamente o grau de flacidez que ela teve. Falar, mas emagrecer gera flacidez. Nem sempre. Se você cuidar certinho, você pode ter um impacto muito positivo, ficar bem firme com a pele. Agora, parece que ele dá uma acelerada sim. Então é importante se você usa o Ozenpique, cuidar também dessa parte do colágeno facial. Ele faz muito isso na face e no pescoço. Quantos anos você tem, você fala? Vou fazer 44 anos. Nossa, você está, é que assim, não sei se a câmera vai dar para mostrar, mas você está muito bem. Obrigado. Claro que você precisa estar até para poder mostrar que realmente tudo isso funciona, né? Sim. Mas a prevenção também é essencial, Essencial. E prevenção, Renata, não é fazer harmonização facial. Ah, perfeito você falar isso. Não é preencher o rosto, é assim, tudo bem quem faz e vai fazer. O que é harmonização facial? É uma técnica utilizada para embelezamento com o uso de uma grande quantidade de preenchedor de ácido hialurônico. Então, com a harmonização, as pessoas colocam volume na bochecha, preenchem o bigode chinês, projetam o queixo, definem o contorno. Tudo bem embelezar, levanta ponto do nariz. Tudo bem quem quer corrigir. Ah, uma pessoa jovem de 30 anos não gosta do queixo dela que é um pouco para trás. Legal, corrige, mas tem que ser uma coisa leve, sutil, com parcimônia. Que não transforme ela em outra pessoa, né? E assim, o excesso de preenchedores pode fazer mal. Eu vou explicar principalmente em pessoas jovens. Por quê? Porque quando a gente vai aplicar esses preenchedores em pessoas jovens, a gente faz isso com cânulas. Essas cânulas, elas podem descolar os ligamentos que aderem à pele e ao músculo. Então, quanto mais você vai fazendo isso, você vai descolando a sua pele e quando o produto sair, a sua pele pode ficar mais flácida. Então, principalmente em jovens que tem esses ligamentos mais aderidos. A gente, quando vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa aderência, por isso que a gente tem que tratar e estimular a produção de colagem. Isso eu vejo muito. É mais difícil a fazer a aplicação. É. A segunda é o excesso de produtos, assim, fala um ácido hialurônico que ele sai em um ano ou dois, mas nesse último congresso de Nova Orleans, um radiologista apresentou casos de 12 anos de ácido hialurônico no rosto. Uau! Então, não é bem assim. Esses dias eu recebi uma paciente com 35 ampolas de ácido hialurônico no rosto. Para você ter uma ideia, é uma quantidade que, em geral, a gente usa 4 ampolas, 5 ampolas de ácido hialurônico quando a gente quer fazer uma correção discreta e com parcimônia. E ela, eu fazia picadas no rosto dela, ela veio até mesmo para fazer o pilim de cróton, eu fazia picadas, assim, no rosto dela de anestesia, saia ácido hialurônico pela pele. Meu Deus! Então, isso é um exagero. Então, cuidado, todo modismo é perigoso, principalmente na área da saúde. Cuidado, olha que dica de ouro essa, gente, fundamental. Hoje em dia, a gente olha, está todo mundo com a mesma cara. E o pior, eu vi muitos modismos acontecerem. Quando eu me formei, era o modismo da bioplastia, em que as pessoas faziam plásticas sem cortes, usavam 10, 15 ml de polimetilmetacrilato, que é um preenchedor definitivo de plástico, e hoje muitas pessoas ainda sofrem das sequelas desses produtos. É um plástico que tem noção da pessoa. E ele pode gerar fibrose, alterações, biofilmes, infecções, e acaba, quando não gera nada, acaba pesando no rosto e envelhece precocemente. Você já não teve a impressão de que aquela pessoa que faz muito tratamento mais jovem, não tem cara de mais velha. Exato. Então, isso acontece. E outra questão é assim, às vezes tem até uma pessoa já de pele madura que não faz os tratamentos assim, ele até tenta escolher bem, mas talvez seja uma assessorada, não sei, ou ela faz escolhas ruins, e ela acaba aparecendo assim, fala, ela trata, trata, mas não parece jovial. é porque a gente está falando de técnicas que envolvam a estimulação das fibras boas da nossa pele. Então, quando a gente escolhe produtos e tecnologias que estimulam o que a gente está perdendo, ácido hialurônico, elastina e colágeno, a gente revitaliza a pele e a gente trabalha, assim, a gente rejuvenesce. Tem que ir meio que a favor da fisiologia do organismo, né? É totalmente a fisiologia. Totalmente a fisiologia. Você está perdendo o que você vai precisar. É o equilíbrio, a homestase, né? Exato. O equilíbrio do nosso corpo. E desinflamar ao mesmo tempo. Desinflamar. Porque eu acredito muito de uma beleza de dentro pra fora. Eu também. Eu digo que, assim, vocês como neutrólogos fazem esse trabalho, ganharam muito espaço nos últimos 10 anos e diminuindo a inflamação subclínica crônica e melhorando os hábitos da pessoa, eu digo que não tem pele bonita e saudável num organismo que não está saudável. É verdade. Vem muito de encontro, você falou isso, vem muito de encontro que eu estou fazendo nas minhas redes sociais, que eu estou ajudando e ensinando as pessoas a desinflamar em cada sistema. Exato. Então, eu estou ali postando sempre porque eu comecei com isso. Vamos desinflamar. Falta muita informação para as pessoas. Eu acho que a gente que leva a sério a nossa profissão, a gente está aqui para passar um pouquinho ou até bastante de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente tem oportunidade, que é uma oportunidade de estudar e passar para as pessoas que realmente, às vezes, não têm esse momento tão especial porque é o que você falou. Não deixe chegar lá para poder se cuidar. Vamos prevenir ou se já chegou por N motivos, vamos fazer de uma forma correta. Correta. Como no caso do fenol. Isso. É um desconhecimento. É um desconhecimento. Muita gente tem esse desconhecimento da área da saúde. Então, é importante. E também informações truncadas e confusas. É. Exatamente. A internet ajuda um pouquinho nisso. Ah, eu estou super feliz de estar aqui comigo. Estou adorando. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitas perguntas para me mandar. Muitas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a prevenção com o que você faz lá no seu consultório. O que você usa para prevenir em relação à parte, não sei se vou dizer correto, mas mais invasiva. Tá. Em relação ao envelhecimento da pele. Ao envelhecimento da pele. Exatamente. Prevenir o envelhecimento da pele. Olha, vamos pensar numa mulher de 25 anos. Ela não precisa de muito, mas se ela quer prevenir o envelhecimento, o que a gente chama hoje de prejuvenation, que as mulheres estão muito preocupadas porque elas viram as suas mães tratarem, ela precisa usar o básico. Ela precisa lavar a pele com um produto que não seja muito alcalino. Então, nada de sabonete em barras, sabonetes líquidos de acordo com o tipo de pele, se é uma pele mista, oleosa ou seca. Usar um protetor solar, que é importante, e no máximo uma hidratação com um antioxidante. Então, ela pode utilizar uma vitamina C de manhã, pode usar um hidratante à noite, e tá tudo certo. Já os 35, esses cuidados precisam ser melhorados, porque o ritmo de perda de colágeno acaba sendo um pouco maior. Então, aí, talvez seja um bom momento dela começar a cuidar, aumentando o skincare, a suplementação entra muito bem nessa idade, e também algumas tecnologias que estimulam o colágeno. Nessa fase, ela não perde tanto colágeno, mas a renovação da pele, que acontece de forma mensal, ela fica mais lenta e mais comprometida. Então, a mulher, aos 35, nota que a pele dela não tem o mesmo viço, o mesmo brilho, já começa a ter algumas manchas, algum sinal de falta de envelhecimento, e as primeiras ruguinhas finas podem surgir em áreas de muita movimentação facial como a área dos olhos. Então, nessa fase, eu oriento a pessoa a usar e a estimular e a tratar em consultório com tecnologias que ajudem na renovação celular e a desinflamar a nossa pele. Essas tecnologias seriam laser? Lasers, ultrassons, luzes, não necessariamente lasers agressivos. Ok. Eu não acho, eu tenho uma postura de quanto menos agressividade tiver, melhor, porque menos inflamação você vai causar. Mesmo em inflamação aguda. Existem casos que a gente precisa de uma inflamação aguda controlada e limitada para provocar o estímulo de colágeno. Mas essa mulher, por exemplo, ela pode prevenir usando tecnologias, basicamente tecnologias que não agridem a pele nessas regiões. Em alguns casos, a gente utiliza revitalizantes, estimuladores de elastina que funcionam super bem nessa fase, muito, muito bem que são aplicados na pele e melhoram a prevenção. Ele é muito bom para o prejuvenation. Ok. E já aos 40, a gente tem que ter mais foco em relação ao colágeno. 45, muito foco. Eu digo que se a mulher tiver que escolher uma faixa para cuidar é dos 45 ou 55 anos. Por quê? Porque a mulher brasileira, ela entra na menopausa em média aos 51 anos de idade. Claro que existe uma variação. Sim. Mas aí tem que ficar atento. Tem mulheres, por exemplo, que eu vejo como dermatologista que quando bem indicado e feita de maneira correta, a reposição, a modulação hormonal é bem precisa, ela é muito... Ela é muito presente. É um cojuvante também de tudo isso, né? É. O que eu vejo só é que tem médicos que adiam muito essa reposição. E aí a mulher, ela entra na menopausa, fica 2, 3 anos no início da menopausa, sendo que ela poderia ter começado até um pouco antes de entrar de fato. De menos pausar mesmo, né? Ali no climatério, talvez, né? É o ideal mesmo, é uma... É cuidar mesmo ou com o nutrólogo ou endócrino, ou seja, com o ginecologista, mas procurar. Eu vejo vocês, nutrólogos, muito antenados nisso. É, nós somos. Muito antenados nisso. Eu acho muito legal essa visão de prevenir também. Eu acredito muito na medicina preventiva. Quando eu me formei há 14 anos atrás, eu já gostava dessa medicina preventiva. Isso já me instigava, né? E hoje eu vivo isso. Então, por que não esteticamente falando? É a promoção de saúde, né? É a promoção, exato. E quando eu falo esteticamente, não é só realmente o que você vê, não. Você trata de dentro pra fora, né? Uma dúvida até, pode ser uma curiosidade do pessoal que está assistindo, é... Até onde que vai? Em que camadas da pele que vão esses ativos que você aplica? Vai até em qual camada? Isso é bem legal, né? Eu vou falar... Então, eu vou falar rapidamente sobre a questão da menopausa e eu te explico isso. Então, assim, pra pele madura ou na transição menopausal e menopausa inicial, eu tenho... Eu penso em quatro coisas como pilares de cuidados com a pele. A reposição hormonal, quando bem indicada, feita por profissionais como vocês, eu, né, eu oriento. A segunda, eu utilizo os hormônios tópicos na pele, no skincare. Beleza! Estriol, progesterona tópica, tem um estudo mostrando que a progesterona tópica na área dos olhos reduzinha 30% aos rugas. Então, existem muitas coisas que podem ser utilizadas. Os fitoestrogênios. A terceira coisa, a suplementação. Colágeno de três fontes, dose correta, silício antioxidante, ceramidas orais pra quem tem uma pele mais seca. E uma dica que eu dou, ah, eu tô na transição menopausal e tô no... Eu não sei se eu tô... Se eu já tô com alterações hormonais. A primeira coisa que a mulher costuma sentir é uma mudança crônica na hidratação da pele do corpo. Do corpo? Do corpo. Ela nota que a pele do corpo começa a ficar mais seca do que antes durante um tempo. Não é assim, ah, ficou seca essa semana só. Não. Ela ficou cronicamente mais seca. Esse é o primeiro sinal de alteração estrogênica. Porque o estrógeno, onde ele mais atua depois do ovário ali, é na pele. É, onde tem mais receptores. E depois sistema nervoso central. Então isso é importante. Essa dica é muito legal. E a quarta coisa entram os tratamentos em consultório. De tratamentos em consultório, a gente tem que ficar ligado em três coisas. Na perda de colágeno. Como que a gente trata isso? Estimuladores injetáveis de colágeno. Tecnologias. Quando eu falo tecnologias, ultrassons, ultrassons de onda paralela, lasers, luzes, enfim, um arsenal que a gente tem. Tá. De acordo com cada tipo de pele. Número dois, sustentação óssea. A gente perde osso quando a gente envelhece. Uma mulher aos 60 anos, comparada com ela mesma, aos 18, ela perdeu, em geral, 250 ml de osso só na face. É um pouco menos que essa xícara. E isso faz com que sobre mais pele tenha menos osso. Então o conteúdo e o continente se alteram. Então a gente precisa fazer aplicações no osso. Você me perguntou aqui, você trabalha só na pele? Não. Eu trabalho no osso, no músculo e na pele. Que perfeito! E aí entra o terceiro elemento que é da consistência, eu falei, da perda de colágeno, sustentação óssea e o reposicionamento do músculo. O reposicionamento do músculo, a gente tem uma rede chamada Smass, que é um sistema aponeurótico da nossa pele, que existe só no rosto, que a gente consegue levantar com linhas de colágeno, fazendo uma aplicatura desse Smass, com linhas, é um procedimento de 40 minutos feito em consultório, cujo resultado é imediato, eu até vou mostrar aqui pra vocês um resultado imediato, é uma técnica chamada Soft Lift, e eu tenho essa elevação da musculatura e dura dois anos. Então é incrível, a gente trata tudo isso. Incrível! Aí você deve estar se perguntando, Renata, com esse arsenal todo, né, Jardes, quando entra a plástica, olha, a cirurgia plástica, o lifting facial, com tudo isso, preventivo, a gente consegue adiar bastante. Qual que é a questão de adiar a cirurgia plástica? É que a primeira cirurgia pode ficar ótima, mas ela também não dura, a cirurgia plástica, o lifting, não é um fim, é um meio. Então você vai esticar o músculo e a pele, tirando a sobra de pele, mas ela vai durar alguns anos. E se você não tratar a pele, a pele vai cair mais rápido, né? Então o que acontece? A qualidade da pele não melhora, você estica só a pele. E pode durar lá cinco, oito anos, no máximo. E aí a pessoa vai e faz de novo uma cirurgia plástica. Vive na plástica. E ela vai ficando com uma rosto sem naturalidade. Porque fazendo a cirurgia, esticando assim, a pele acaba contraindo mais, ela tem um efeito contrário, vai ficando mais rígida e a musculatura acaba modificando, né? E as expressões faciais mudam. Muito bom. Mas aí, vamos supor que eu faça direitinho tudo isso, dentro das minhas fases, né? Da idade. e eu queira fazer uma cirurgia plástica lá na frente. Não tem problema nenhum. Eu vou ajudar no mecanismo da cirurgia, no resultado da cirurgia, já sendo uma paciente regradinha? Com certeza. Porque é o que o cirurgião fala. Quando ele vai, por exemplo, fazer uma avaliação pra fazer uma lipo em alguém, ele olha a pele, é a primeira coisa. Ele palpa a pele, tônus e tal. tônus da pele. Que ele fala, ah, você vai ter um resultado melhor, porque eu vou tirar a gordura e a sua pele vai retrair mais. O lifting facial, mesma coisa. Quanto melhor a qualidade de pele, mais rica em colágeno, melhor o resultado. Melhor vai ser o resultado. E que se for fazer, com tantas coisas incríveis, que se faça uma vez só. Você sabe que lá nos Estados Unidos, agora, muitos lançamentos vão acontecer em relação à prevenção. Um professor meu, eu tive a possibilidade de estar em Harvard, me atualizando com um médico dermatologista chamado Rox Anderson, que é um gênio. Ele tem um instituto ligado à Harvard e ele desenvolveu duas novas tecnologias que estão sendo lançadas lá e que devem chegar logo no Brasil. Uma delas é um aparelho que faz micropantes na pele e retraem a pele. O que seria micropantes? Microfurinhos. Microfurinhos, tá. É um aparelho de microfurinhos e que retrai a pele. É incrível o resultado. Então, pensando numa questão cirúrgica aí, alguém que tem flacidez, pode prolongar mais, atingir um pouquinho mais a cirurgia. Em uma sessão. Uma sessão. E a segunda coisa que está sendo lançada agora também é um laser tridimensional focado que também promove muita retração de pele. Até vou mostrar os resultados dessas tecnologias pra você aqui. Que delícia. Então, hoje existem muitas tecnologias que ajudam a gente a ter uma pele natural e saudável sem precisar injetar 40 ml de ampolas no rosto. e eu falo depois que a gente morre quero fazer uma ver como é que está esses produtos. É mesmo, né? Pra você ficar ali. Como é que vai ser? Mas eu acho que a dica é essa. É pensar... Precisa-se de um método pra se cuidar principalmente de uma pele madura e é importante tanto a prevenção Ah, mas eu estou atrasada, doutor. Tenho 60 anos e eu nunca me cuidei. É política de redução de danos dá pra fazer muita coisa claro que talvez a pessoa vai precisar investir um pouco mais porque ela vai precisar fazer todas as etapas que alguém foi fazendo ao longo da vida mas a gente consegue ou entra talvez o peeling de cróton que eu te falei se a pele é muito envelhecida. É o investimento pra nós, né? Hoje eu vejo a medicina dermatológica estética não é como não prioridade pelo contrário antigamente as pessoas falaram não, eu tenho outras coisas pra priorizar. Hoje não, gente hoje é aquilo que você falou já pensou? Você não se cuida lá na frente você vai ter que fazer tudo de uma vez e aí o prejuízo vamos dizer assim do que eu digo financeiro, né? Porque às vezes as pessoas pensam mais por esse lado vai ser maior. É, e também tem pessoas que há 20 anos atrás elas investiam mais numa roupa de grife do que na pele do que na pele hoje não, né? Hoje não. Até um carro Exato. A pessoa deixa de comprar mas é lá. Eu conto um caso que é legal que uma senhora foi à minha clínica eu gosto muito de tratar essas mulheres de pele madura realmente o meu estudo é esse e ela chegou na clínica e eu indiquei o tratamento aí a filha é jovem falou mãe, mas você vai investir isso na sua pele? Você pode fazer uma viagem ela falou filha, viagem eu já fiz hoje o que eu quero é ter uma pele boa eu quero me sentir bem na minha própria pele Ai, que linda, né? Eu gosto muito de um podcast interativo então eu vou te fazer uma pergunta aqui minha, tá? Eu tenho uma coisa que me incomoda você é meu médico você me conhece mas tem uma coisa que me incomoda e acho que eu nunca falei isso pra você senão você já tinha até resolvido eu tenho um sorriso onde aparece os dentes os dentes e minha gengiva é legal até falar isso pras pessoas se identificarem em casa o que que você indicaria claro que é tudo uma consulta que eu não tô fazendo consulta é só pra você dar algumas saídas opções opções, exato o que que você indicaria pra essa minha insatisfação mesmo, né? e eu tenho medo de mexer nunca fiz harmonização facial no rosto tal então eu tenho medo de chegar lá e falar ai, coloca a boca ai, faz isso faz aquilo o que que você indicaria pra quem tem esse sorriso mais gengival esse sorriso explicando pras pessoas que estão ouvindo a gente é assim quando você sorri mesmo ai você mostra o dente e uma parte da gengiva é chamado de sorriso gengival bom, existem técnicas que funcionam bem então a primeira delas isso acontece porque há uma força muscular grande nos músculos elevadores do lábio a gente pode relaxar esses músculos aplicando a toxina botulínica não no lábio mas sim em áreas específicas pra esse músculo não ganhar força isso a gente consegue baixar o sorriso ok uma segunda dura seis meses uma segunda indicação é quem não quer usar toxina botulínica é fazer uma mil modulação é usar um produto a base de ácido hialurônico neste músculo pra que ele não contraia de maneira tão forte isso eu uso inclusive pra corrigir paralisias faciais em que um lado não mexe e o outro lado mexe com muita força tipo de bell assim exato e a gente utiliza essas duas questões então os dois resultados são muito bons e agora um alerta ele só deve ser feito por realmente pessoas que tem um sorriso gengival expressivo porque tanto um quanto o outro pode fazer o sorriso baixar e se o sorriso for muito se o sorriso gengival for muito discreto pode ser que o resultado estético não valha a pena entendi então é sempre no músculo aqui em cima nunca na própria boca o problema não é a própria boca não é a boca são os músculos elevadores do lábio superior tá e você não indicaria preenchimento neste caso não tem nada a ver uma coisa com a outra de jeito nenhum tá nunca e nem mexer no dente não nem mexer no dente nem mexer no dente tá de jeito nenhum porque é uma coisa mais harmônica uma coisa natural e fisiológica ai que bacana eu tô vendo que você quase não tem linha de expressão aqui ó você ri é pouquinho a coisa bem fisiológico mesmo mas eu vou contar uma particularidade eu não gosto de usar botox ao redor dos olhos ah você não usa né não e nem em mim nem nos pacientes porque a pessoa fica com um sorriso diferente fica com um sorriso em platô em prateleira quando sorri a bochecha vem pra frente fica com uma expressão meio amarrada isso não é legal tem gente que vocês devem conhecer de personalidade e fala nossa parece que ela preencheu a bochecha não ela colocou botox na área dos olhos porque a bochecha parece maior e tem uma outra questão dura muito pouco e ao redor quando a gente paralisa a lateral dos olhos as ruguinhas embaixo dos olhos pioram então eu prefiro usar uma estimulação de elastina então a gente usa um produto aplicado nessa região que faz uma estimulação de elastina e aumenta a força da pele frente ao movimento sem paralisar o movimento ou seja a pele você sorri mas quando para de sorrir você não tem a ruga formada tudo na parte da fisiologia isso é demais gente uma única pergunta aqui olheira olheira que deve ser assim é um problema de muita gente o que você indica pra olheira bom nós temos olheiras quando a gente fala que são agudas uma noitada alguma coisa essa não trata e segunda crônica que pode ser racial o biotipo da pessoa ou até mesmo alterações respiratórias pessoas que tem desvio de septo rinite não tratam isso podem ter alterações da microcirculação local e uma deposição de hemoglobina o pigmento do ferro olha existem lasers que a gente utiliza pra tirar esse pigmento do ferro que é um quelante de ferro a vantagem é que a gente tem melhoras mas a desvantagem é que a gente tem que fazer uma manutenção depois que a gente tiver o resultado principalmente se você tem rinite ou desvio de septo porque é isso que acaba gerando a olheira ou se for racial um outro tipo de olheira é aquela olheira por olho fundo então você vai ficando com olho fundo como é que vai ficando com olho fundo a bochecha cai e o olho fundo aparece ah ok isso vai perdendo a sustentação da bochecha então ao invés de preencher a bochecha de preencher a área dos olhos que isso é uma das coisas que eu vejo muito problema porque cria-se bolsas na região principalmente gente jovem que está fazendo depois de meses fica com edema nessa região linfática eu já vi mesmo muito complicado o mais interessante é estimular a produção de colágeno para as bochechas subirem ou usar linhas de colágeno que são aplicadas que tem efeito preenchedor qual a diferença um é um gel que ocupa um volume a linha de colágeno é uma pequena linha parece um fio de cabelo e que vai liberando o colágeno ao longo de um ano de forma gradual ele não comprime o sistema linfático ele preenche o fundo e não gera bolsa são os fios não? não são linhas lisas de colágeno são linhas que fazem colágeno de caprolactone e ácido polilático que é invasivo injetável que você passa a linha isso aplica a linhazinha com uma pequena microcânula é um tratamento de 15 minutos e que realmente revitaliza é um revitalizador melhora o fundo do olho e as linhas finas o fio no caso você acredita no fio? depende do fio hoje existem muitos fios de PDO o PDO é um produto o fio é bom mas o PDO é um estimulador de colágeno muito fraco então as pessoas fazem tem resultados que duram dois meses mas depois ele some porque ele característicamente tem uma duração de três a quatro meses no máximo eu gosto muito das linhas de colágeno que levantam o músculo que reposicionam e pessoas jovens eu utilizo muito as linhas de revitalização então eu tenho uma área que tem mais flacidez ao invés de preencher eu estimulo o colágeno e uma das formas de estimular colágeno seria com laser com estimuladores injetáveis líquidos ou linhas que estimulam colágeno e sim existem fios principalmente alguns que estão chegando no Brasil em breve que reposicionam muito bem a queda da gordura facial que tem uma duração média de um ano e meio a dois anos e os resultados são muito naturais tá então pra você tá em dia com a sua pele pelo menos uma vez ao ano você precisa estar passando com o seu dermatologista olha eu digo que se você tem até 45 anos uma vez ao ano se você tem acima de 45 o ideal seria duas vezes ao ano até o final dos cinco primeiros anos da menopausa e a mulher aos 60 uma a duas vezes ao ano agora se é uma mulher de 60 que nunca cuidou talvez a gente precise um pouco mais no começo depois a gente faz uma a duas vezes ao ano é engraçado porque a mulher que tá com 60 anos ela perde a mesma quantidade de colágeno do que a mulher aos 45 2% a perda de colágeno é muito acelerada é nos três anos antes do início da menopausa e nos cinco anos iniciais da menopausa que ela perde 2% nos primeiros 2% ao ano nos três primeiros anos e 30% em cinco anos então a diferença entre a mulher dos 45 aos 60 é que se a mulher aos 45 cuidar ela vai desacelerar a perda e não vai ter chegado aos 60 com uma perda tão grande de colágeno é isso que eu chamo construir um banco de colágeno ok que lindo isso você tá falando pra mulheres que não fumam isso hábitos bons hábitos bons porque pra quem fuma aí é outro cuidado né é o cuidado a gente usa mesmo conceito mas talvez a gente tenha que individualizar as prescrições e a dose das estimulações de colágeno ah perfeito que ótimo Jade eu adorei adorei ficaria aqui mais duas três horas mas eu sei que você tem seus pacientes também que você vai atender foi muito bom você quer deixar alguma dica pro pessoal que tá assistindo pras mulheres principalmente eu quero eu quero deixar a seguinte dica eu sei que quando a gente fala em pele e cuidados tudo parece um luxo mas isso não necessariamente significa luxo eu tenho pacientes por exemplo que priorizam os cuidados ao invés de investir em uma coisa menos importante pra ele ele investe no cuidado com a pele o primeiro recurso pra investir bem nos cuidados com a pele é a informação de qualidade então preste atenção em pessoas que dizem coisas pra você que parecem fazer sentido e faça suas próprias anotações sobre aquilo que você tá aprendendo e procure profissionais que sejam bons tutores pra você nessa caminhada perfeito gente por isso olha que eu trouxe o doutor Jardes Volpe não poderia ser outra pessoa nessa área realmente foi fantástico o nosso pódio adorei de verdade de coração sabia que ia dar tudo certo que ia ser ótimo e eu espero que vocês se inscrevam mais em nosso canal ativem o sininho compartilhem todas essas informações e muito obrigada e muito obrigada pela audiência nosso canal tá sempre aí crescendo cada vez mais obrigada porque vocês que fazem esse canal crescer e existir também obrigada muito bom gente eu amei gente adorei as informações é incrível não deu nem tempo de tomar seu chazinho não é muito 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 Obrigado.